Meus irmãos, bom dia! Que Jesus abençoe-nos a todos nós. Bem, meus queridos irmãos, em homenagem a esse 31 de março, data em que fez a passagem o nosso querido Allan Kardec, entremos então no túnel do tempo. Naquela manhã, na qual desencarnou o Codificador do Espiritismo, entre 11 e 12 horas, naquele mesmo dia, no final da tarde, os seus amigos já recebiam uma correspondência de Eduardo Millet, um dos amigos mais próximos do professor Rivaio. E essa missiva mencionava o seguinte fato. Paris, 31 de março de 1869. Meus amigos, agora já estou um pouco mais calmo, eu vos escrevo, enviando-vos essa mensagem, como faço. Talvez haja um tanto brutalmente, mas me parece que devias receber a comunicação imediata desse falecimento. O professor Hipólite Leão de Nizar Rivaio morreu esta manhã, entre 11 e 12 horas, subitamente, ao entregar o número da Revista Rivaio a um caixeiro de livraria que acabava de comprá-lo. Ele se curvou sobre si mesmo, sem proferir uma única palavra. Estava morto. Sozinho, em sua casa, Rua de Santana, Kardec punha, em ordem, livros, papéis, para a mudança que se vinha processando e que deveria terminar amanhã. Seu empregado, aos gritos da criada e do caixeiro, acorreu ao local, ergueu nada, nada mais. O querido Alexandre Delany chegou, acudiu com toda a presteza, friccionou, magnetizou, mas em vão. Tudo estava acabado. Venho de vê-lo, penetrando a casa com móveis, utensílios diversos, atravancando a entrada. Pude ver, pela porta aberta da grande sala de sessões, a desordem que acompanha os preparativos para uma mudança de domicílio. Introduzido numa pequena sala de visitas, que conhecemos tão bem, com seu tapete encarnado, seus móveis antigos, encontrei a senhora Meli Gabriele Boudet, senhora Allan Kardec, assentada no canapé, de face para a lareira. Ao seu lado está o senhor Delany, diante deles, sobre dois colchões colocados no chão, junto à porta da pequena sala de jantar, jaz o corpo, restos inanimados daquele que todos amamos tanto, sua cabeça envolta em parte por um lenço branco. Atado sobre o queixo, deixava ver toda a face que parece repousar docemente e experimentar suave e serena a satisfação do dever cumprido. Nada de tétrico, marca a passagem de sua morte, se não for a parada da respiração, disse-ia que ele estava dormindo. Cobre-se o corpo por uma coberta de lã branca que junta aos ombros dele, deixa perceber a gola do hobby de chambre, a roupa que ele vestia quando fora fulminado. A seus pés, como que abandonadas suas chinelas e meias, pareciam possuir ainda o calor do corpo dele. Tudo isto é triste, mas, entretanto, um sentimento de doce quietude penetra-nos a alma. Tudo na casa é desordem, caos, morte, mas tudo aí parece calmo, risonho e doce e diante daqueles restos, forçosamente, meditamos no futuro. Eduard Millet Meus amigos, esse é o nosso preito de afeto e gratidão e morredora, Allan Kardec, aquele que foi na terra na expressão de outro amigo seu, Camille Flammarion, o Le Bon Sens Encarné, o Bon Senso Encarnado. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. Um beijo e um beijo Obrigado.